é mais um pet aí galera do canal vamos que vamos 136 times agora hein eu tinha um feito de 66 agora ampliei mais 70 times para você aí históricos do Brasil dentre campeões e aqueles que marcaram época muitos não foram campeões mas marcaram época então tá aí o pet tá bem gostoso também bacana de jogar quero agradecer muito aos editores que contribuíram com esse trabalho indiretamente né porque fizeram em algum momento esses times né eu fiz uma pequena parte desses times aí a maioria já existia já estava pela internet rodando né e eu fiz juntar tudo então agradecer ao Alan Kitmaker ao ao Lúcio Bruxo das Faces ao Diego Neck ao João Cláudio ao Thiago Umbelino ao Rodrigo Footpoint então a galera né o Kitmaker Giraia tem uma galera nacional que produz muito e assim como nosso futebol é a gente produzindo com muita qualidade beleza espero que vocês curtam aí esse esse pet maravilhoso aí nacional é bom vou tentar passar pelos times aqui deve demorar porque são muitos times eu gostaria de falar sobre todos eles na verdade que eu tive que pesquisar para poder fazer esses times e mesmo os que já estavam feitos que eu peguei de outros pés eles eu também pesquisei porque eu gosto de dar os atributos posição para fazer o mais próximo possível com que retratar como se fosse da época né como se fosse da época então tá aqui né o Vasco 48 já tava lá Flamengo de 45 time novo com o Zagallo e Avarice no ataque Fluminense 57 Fluminense de Tele Santana olha ele aí o Bahia de 59 primeiro campeão nacional Léo Brilha Marito Birim Balencar Léo Brilha ataque sensacional Vicente Arenaro jogou muito a bola lateral esquerda da história do Bahia Palmeiras de 59 de Juninho Botelho com ponta-direita excelente e Djalma Santos que dispensa comentários né duas vezes a seleção da Copa de 52 em Botafogo 62 base na seleção brasileira Zagallo Didi Amarildo Newton Santos e Garrincha obviamente Santos de 62 com Gilmar Mauro Ramos Calvê Mengal viu Zito Dorval Pepe Coutinho Pelé é esse sentido Santos aqui é brincadeira em campeão do mundo Fluminense 64 esse aí vem do Rafael LV grande abraço a ele que fez esse time é um time bacana foi campeão carioca desse ano e era totalmente inesperado que não era um super time continuando Santos de 65 e olha lá já tinha caso Roberto Torres na lateral direita e a base do ataque era a mesma ainda olha o overall desse time no ataque Doval Pepe Pelé e Coutinho absurdo Bambu de 66 campeão carioca no interior Fidel lateral direita o Birajara goleiro clássico Cruzeiro de 66 Super Cruzeiro campeão nacional de 66 Piazza Natal Evaldo Tostão e o toliveira de seu Lopes que jogava o absurdo Palmeiras 67 Dudu Ademidaria e Sevilla no meio-campo não precisa de mais nada um time desse né Ainda assim que a César Malu que fazia muito gol também o Botafogo 68 Botafogo mudou o time toda a base continuar muito bom tinha Gerson canhão tinha de ouro Paulo Santa Caju ainda garoto Jairzinho e Roberto Miranda esses quatro foram para Copa do Mundo 70 Santos 68 aí já mudou bastante o Santos mas já tinha Clodoaldo Carlos Alberto Torres e Pelé continuava lá fazendo 50 60 gols por ano e até mais eu acho o Fluminense 70 considerado campeão nacional de 70 como torneio Roberto Gomes Pedrosa que antecedeu o Brasileirão não era um super time mas chegou lá esse Flávio era um ótimo centroavante o Atlético Mineiro 71 também não é um time super campeão campeão e que tem grandes nomes para você lembrar mas se eu não me engano foi Tele Santana o técnico e Tele é Tele né conseguiu dar vida a esse time e da maravilha detonou na reta final Botafogo 71 Super Botafogo também Carlos Alberto Torres Jairzinho e Paulo César Caju São Paulo de 71 time massa também Pavo Forlã o pai de Forlã esse que a gente conhece aí mas mais recente Pedro Rocha e Gerson Cunhotinho de ouro jogou muito pelo São Paulo também Palmeiras de 72 campeão nacional Dudu e Ademir da Guia no meio-campo Levinha no ataque fazia gol para caramba também Levinha Luiz Luiz Pereira na zaga ali ó e ele merece São Leão no gol e aí vamos aqui agora Santos de 73 aqui Pelé acho que foi o último ano de Pelé pelo Santos Pelé e Edu a opção destaque tem Clodoaldo ele jogando muito pelo jogando já no meio de campo né já não tava mais como um atacante e depois da Copa de 70 na verdade para jogar mais americano também Vasco campeão nacional de 74 com Roberto Dinamite com 20 anos fazendo acontecendo e acontecendo Vitória de 74 esse aqui é um Vitória bacana vou mostrar aqui é novo esse time Mário Sérgio Osni e André Catimba baita time Osnit um metro e cinquenta e seis cara pensa num cara que é esse aqui mas de futebol gigante o Flamengo 75 o outro quando não foi campeão de nada mas eu coloquei um amigo que tem uma história muito especial eu gosto muito dessa história de Geraldo Assoviador ele disse dizia que ele era melhor do que Zico inclusive é mas faleceu na operação de Amida lá que está aqui e Zico já tava aqui titular camisa 10 tá Santa Cruz 75 um ótimo time também Lula Pereira e Leverkub Leverkub os dois zagueiros viraram treinadores depois Givanildo Oliveira e Nunes então eram os quatro principais nomes do time aí cruzeiro 76 campeão da Libertadores Raul Plasma Nelinho absurdo Jairzinho Palinha Nossa Senhora Roberto Batata também jogava muito de seu logo já mais velho um pouco Fluminense 76 da máquina tricolor faltou o título brasileiro para esse Fluminense entrar para a história jogar demais e um super time Medinho na zaga Carlos Alberto Pintinho Paulo Sanda Cajuzzi e Rivelino no meio-campo Gil de seu e Dorval absurdo Internacional de 76 campeão nacional também com Elias Figueiro e Jair Falcão e Dadá Maravilha pensa três nomes zaga meio-campo e ataque sensacional Atlético 1987 não foi campeão nacional mas era um super time foi um dos primeiros títulos aí dessa galera de Toninho Cerezo Paulo Isidoro Reinaldo Marinho João Leite Timarço Timarço Corinthians 77 o Corinthians que tirou o o ano da fila né tiro falando da fila que tirou o código da fila gol de Basílio o Grêmio 87 não era um super time mas foi um Grêmio que suada suadamente conseguiu vencer um título em cima do Internacional que ganhava tudo nos anos 70 Ponte Preta 77 Timarço com de cá no meio-campo Marco Aurélio que depois do treinador da da Maravilha e tinha ainda Oscar Polozzi na zaga e o goleiro da Carlos Galo depois para a Copa do Mundo São Paulo 87 com Valdir Pérez defendendo tudo campeão nacional ainda tinha Pedro Rocha Galgarra muita bola Pedro Rocha em meio-campo sensacional e Serginho Chulapa o Guarani de Careca e Zenon Internacional de Falcão Batiste Jair no meio-campo Mário Sérgio na ponta esquerda Mauro Galvão com 17 ou 18 anos não lembro agora mas tá aqui Mauro Galvão mostrar e era 17 anos cara imagina 17 anos jogando Brasileirão o Atlético Mineiro de 80 mais uma daquela geração de Reinaldo aí juntou aí é era leixo o time já era bom de Reinaldo Cerezo junto é era leixo absurdo né bom demais Flamengo de 80 olha ele aqui ó primeiro que é o título Nacional do Flamengo que aquela formação tradicional que a gente já conhece mas sem ainda o Adilho né Adilho não era titular absoluto Leandro também era garoto então era o Carpegiani Andrade Zico Tita Júlio César e Guélea e Nunes e depois sabendo que tem um campeão campeão mundial né todo mundo já conhece Guarani de 82 olha aqui ataque Lúcio Bala Jorge Mendonça e é uma careca é brincadeira muito bom Lúcio Bala não é esse que você viu os anos 90 não esse é outro o primeiro do seu bala Atlético Paranaense de 83 olha aí Cristóvão Borges no meio-campo ótimo meio-campo Assis craque e Washington que depois foram campeões nacionais pelo Fluminense o Assis e que eu gosto que eu estava um bóssis por seguir outro caminho Coríntia 83 super máquina corintiana casa grande no ataque ao meio-campo aí Paulinho Birubiru Zenon e Sócrates que é mais lá de mil lateral esquerda que é mais Leão no gol que time viu amigo Flamengo 83 também campeão nacional aí com Baltazar no ataque ao invés de Nunes mas a base aquela mesma base do Flamengo e vamos seguindo Grêmio de 83 campeão mundial também aí ó Mário Sérgio Renato Garros Tonhozinho Tarciso pontinha maravilhoso o Paulo Céu da Caju também tava nesse time Santos de 83 fez a final com Flamengo Paulo Isidoro pita o meio-campo muito bom e Serginho Chulapa Fluminense 84 campeão nacional com Ricardo Gomes na zaga branco na lateral esquerda já era grande jogador Romerito Assis Tato e Washington Internacional de 84 não foi campeão né se eu não me engano não ganhou nem o Gaúcho mas é interessante esse time que tinha Dunga e Mauro Galvão além de dois Carlos Vinc então era um time que vinha surgindo ali com grandes nomes Atlético Mineiro 85 Reinaldo já mais velho depois de cirurgia mas tinha o Luizinho que era um zagueiraço foi de Copa do Mundo de 82 Nelinho já mais velho Elzo no meio-campo excelente meio-campo Paulo Isidoro Éder Aleixo de Março Sérgio Araújo ainda menino Bangu de 85 fez a final junto com o Coritiba time do Marinho ponta-direita arisco todo o Coritiba campeão nacional 85 que ninguém entendeu como mas tinha explicação óbvia o técnico português de 85 também um ótimo time surgiu muita gente nessa portuguesa aí esses anos é inclusive o Jorginho meia muito bom depois que veio jogar anos depois no Santos o Guarani de 86 time que tinha craque Neto no meio-campo ainda menino e Eva aí é que mais botar na Zague Ricardo Rocha pensa aí que o interior de São Paulo produzir só jogador aço Mauro Silva e da menina ali ó o Inter de Limeira 26 campeão paulista título Gilson Gênes Gilberto Costa e quita lá de massa em São Paulo do terceiro São Paulo dos meninos ali com Bernardo Massaraújo Silas Pita careca Sidney e Miller de massa o Flamengo 37 que é o da tosa das bolinhas que é um absurdo esse time olha o atalho Renato Gaúcho Zinho jogava de ponta esquerda aqui Bebeto meu Campo Andrade Ailton Zico na defesa Leandro tinha virado Zagueiro Edinho Jorginho campeão no mundo 94 Leonardo campeão no mundo 94 e o esporte 87 que é o campeão nacional né dito pela CBF tá aí Robertinho Ribamar um outro Zico o baileiro 88 campeão nacional com Bobô e Charles um ótimo time também o que fez a final com o Inter 88 que tinha Tafarel no gol que já defendia uma monstruosidade aí Tafarel Luiz Carlos Vink Aloysio depois foi o ídolo do Porto o Botafogo 89 Wilson Gotardo Mauro Galvão tirou o Botafogo da fila esse time aqui hein Maurício Valdeir Donizete Pantera Olha aí 89 Grêmio de 89 ótimo time também Cuca no meio-campo Assis o irmão de Ronaldinho Vasco 89 um Bismarck Tito Tato e Bebeto Andrade também saiu do Flamengo para ser campeão pelo Vasco e foi campeão nacional esse Vasco Bragantino de 90 Mauro Silva detonava tudo aqui Mauro Silva pintado e Mazinho e meio-campo hein eu acho que o Mazinho nessa época foi nessa aula da lateral esquerda para virar meio-campo Coríntia de 90 todo mundo já conhece craque Neto levou o time nas costas que o time não era esse timaço todo vamos seguindo Flamengo de 90 campeão da Copa do Brasil Renato Gaúchozinho e Gaúcho Júnior Bobô tava lá também tinha saído do Bahia Novo Horizontino de 90 time do interior de São Paulo que dava muito trabalho Paulo Sérgio foi campeão no Mundo 94 e Márcio Santos campeão no Mundo 94 tava aí também além do Luiz Carlos Goiano que era um ótimo jogador e vamos lá Atlético Mineiro 91 João Leite o goleiro tava mais velho mas ainda pegava Kleber Clebão ótimo lá zagueiro e Gerson no ataque também que era um ótimo atacante Botafogo 92 feita final com Flamengo e perdeu tinha Márcio Santos tinha Valber que zaga maravilhosa no ataque Renato Gaúcho de Valdeir e Chicão aí Flamengo campeão no 92 com vovô Júnior Zinho Gaúcho de Lucesa Inter de 92 se não me engano a cinta foi campeão da Copa do Brasil tinha o Gerson no ataque jogar muita bola o Gerson e tinha o Silas também que acabou ficando no banco depois do Caico em São Paulo campeão no mundo 92 todo mundo tá cansado de ver Rainha Pai Emília Cafu Cerezo absurdo Zete Antônio Carlos Zago Cruzeiro de 93 Olha o Cruzeiro 93 aqui ó Ronaldinho destaque do nosso Ronaldinho 17 anos aqui ó menino magrinho tava aí Vitória vice-campeão brasileiro 93 com Alex Alves encantando a todos Paulo Zidoro Roberto Cavallo um dos últimos mais fortes do futebol brasileiro Palmeiras 94 super time do Palmeiras Edmundo Evair Rivaldo Zinho só seleção só joga da seleção em todos menos o Claudio do lado lateral direito Vasco de 94 Vasco de Denner lembra de Denner mais uma história triste no futebol brasileiro poderia ter sido muito maior se não fosse o acidente que tirou a vida de Denner o Guaradino 94 Olha esse ataque ainda jovem amoroso de Jaume Luizão Grêmio campeão da Libertadores 95 Carlos Miguel Ariel São Paulo Nunes e Jardel Botafogo de 1995 também é campeão nacional Donizete Pantera e Túlio Maravilha no ataque Coríntia de 1995 campeão da Copa do Brasil Marcelinho Carioca Zé Elias Elivelto e Bernardo no meio-campo Marques e Viola tá aqui ótimo ataque muito bom Fluminense 95 gol de barriga de Renato Gaúcho tá aqui ó aí o Tom Rogerinho Renato Gaúcho e Valdeir super rápido o aberto e para na clube de 95 e olha ele aí ó é de um baiano Marcão e Ricardinho início de carreira Santos de 95 vice-campeão nacional Giovani jogando muita bola não era um super time de campeão de Santos não nem se ninguém esperava que fosse chegar tão longe mas Giovani tá jogando muito esse ano o Flamengo 96 campeão e vítima do campeonato carioca com Romário sabe amoroso no ataque é que absurdo o Goiás de 96 se não me engano foi semifinalista do Brasileirão Lúcio Bala e Evandro pensa nos dois meio-campo ligeiro velho Alex Dias e Maurílio bom ataque também seguindo o Grêmio 96 campeão da Libertador do Brasileirão aqui já não tinha mais o Jardel mas tinha Paulo Lunes é o signo ataque e Emerson uma tava ali já Palmeiras 96 um ataque de 100 gols no campeonato paulista é isso mesmo se ouvir o campeonato paulista Palmeiras fez 100 gols tá de volta e já o minha rival do Luizão e Miller portuguesa de 96 o vice-campeão brasileira tiba tica e Alex Alves Rodrigo Fábio jogou muita bola Zé Roberto ali também Timasso e seguindo aqui agora Cruzeiro de 97 campeão Libertadores e cardinho Cleito Salivel toparinho Marcelo Ramos Inter de 97 um ótimo time internacional Gamarra na zaga André goleiraço pegava tudo André muito bom Fabiano Souza e Christian que fazia gol pra caramba esse Christian São Paulo 97 se eu não me engano foi campeão do Rio São Paulo não lembro agora como que foi campeão de São Paulo mas tá aqui porque tem Denilson Dodô no ataque Alex Zava Edmilson garoto Belete garoto Serginho já jogava muita bola Bordom garoto Rogério Senni de março Vasco 97 campeão brasileira Edmundo Evaí no ataque Juninho Pedrinho no meio-campo espetacular Botafogo 98 campeão do Rio São Paulo Bebeto Itúlio no ataque Corinthians 98 campeão nacional Rincon Van Peita Ricardinho Marcelino Carioca Edilson absurdo Vasco 98 tinha saída Edmundo Evaí chegou Donizete Luizão o nível continuou muito alto E foi campeão da Libertadores esse Vasco Atlético no 99 finalista do Brasileirão Marques e Guilherme no ataque Marques lesionou se eu não me engano na final velho se não daria para o Atlético ter beliscado esse título Palmeiras 99 campeão Libertadores Zinho Sampaio Alex Paulo Nuno e Asprilha que absurdo hein ainda tinha eu leva aí Oséia Jackson peraí que tinha rock júnior Nuno Baiano Marcos Nossa seleção esse Palmeiras aqui Ponte Preta 99 Timasso 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 Pia Ivanda no meio-campo ótimo e Mineiro Mineiro campeão do mundo pelo São Paulo aí Regis Pitbull e Luiz Fabiano no ataque Vitória de 1999 sem finalista do Brasileirão Fernando Otacílio Baiano na ponta direita e Arthur que jogou um ídolo do Porto também anos antes Fábio Costa no gol Corinthians 2000 campeão do mundo Ricardinho, Luizão e Edilson, Marcelinho, Carialco, Vanpey também um Corinthians praticamente aquela base no YouTube né Cruzeiro de 2000 um ótimo time tinha Fábio Júnior no ataque Geovane e Oseas, cabeceador nato São Caetano de 2000 perdeu a final no Brasileirão com Ademar no ataque e Ailton Esquerdinho e Adãozinho um time que entrou para a história do Brasileiro Vasco 2000 campeão nacional Guilherme Baiano, Gilberto, Guilherme Pernambucano, Felipe Maestro, Edmundo Romário Atlético Paranaense 2001 Atlético Paranaense, campeão nacional também Cléber Pereira, Alex Mineiro Bahia de 2001 Esse foi o último grande Bahia Dois aqui ganharam bola de prata nesse ano Preto Casagrande e Emerson Ferretti, o goleiro No ataque, Ramos, Nonato e Robigol Nonato e Robigol fazia gol até sem querer Flamengo de 2001 Flamengo do Tri, Carioca Petkovic batendo aquela falta clássica Petty e Edilson, a briga dos dois Grêmio de 2001 Sem outro time também Se eu não me engano foi campeão da Copa do Brasil em 2001 Se eu não me engano Rodrigo Mendes e Marcelinho Paraíba no ataque Coríntios de 2002 Tim Março Leandro, Gil e David, Ricardinho, Van Petter Tá começando a se desfazer a Coríntios e fazer um novo Coríntios Santos de 2002, campeão nacional Fábio Costa tinha ido para sair da Vitória Tinha da Diego, Robinho Ficou das pedaladas esse ano São Paulo 2002, se eu não me engano não foi o campeão de nada expressivo Mas Kaká, Luiz Fabiano, França, Ricardinho, Maldonado, Gustavo Nery, Belete Tim Março, Rogério Senne Tim Março, Julio Batista, Flávio Simplice Cruzeiro 2003 ganhou tudo, tudo, Alex, um gênio, Atlético Paranaense 2004, campeão também com o Dalbert e o Washington, Santos 2004, campeão nacional com o Diego Robinho mais velho, jogando mais bola inclusive, Elano, Ricardinho tinha ele para o Santos, São Caetano 2004, senhor time também, se eu não me engano foi campeão, paulista esse time, com o Municinho Ramalho de técnico, Corinthians 2005, campeão nacional, Masquerana e Tevez e Nilmar, uma marca nos Corinthians, Palmeiras 2005, aqui eu não lembro qual foi o título desse Palmeiras, mas era um time máximo, Marcos Gamarra, Juninho Paulista e Pedrinho no meio campo, olha que meio campo maravilhoso, um ataque que não estava tão bom, São Paulo 2005, campeão do mundo, Josué Mineiro e Danilo no meio campo, Internacional 2006, campeão do mundo, Jarle, Rafael Sobbs e Fernando no ataque, Grêmio 2007, se eu não me engano o Grêmio tinha caído em 2005, subiu em 2006, 2007 foi campeão do Libertadores, ou chegou na final do Libertadores, Carlos Eduardo, lembra dele? Estava lá, Diego Souza, Amoroso, Checo, Lucas Leiva ainda é menino, Fluminense 2008, Fluminense do quase, Cícero, Conca, Thiago Neves e Aroca, que meio campo, São Paulo 2008, campeão nacional, Hernandes, Jorge Wagner, Adriano, Adriano Imperador e Alberto, Corinthians 2009, o retorno de Ronaldo Fenômeno, Flamengo 2009, foi campeão totalmente inesperado com Adriano Imperador, Fluminense 2010, Nacional também, Deco, maravilhoso, Deco, Inter 2010, Libertadores, campeão da Libertadores, Tyson, Rafael Sobbs, Alexandre, D'Alessandro, olha que linha azul, nossa, a linha azul era bom, gostava dele, Santos 2011, foi o Santos campeão da Libertadores, não foi? Com Borges e Neymar no ataque, Gansi e Elano no meio campo, Elano no retorno de Elano, Vasco 2011, esse foi aquele Vasco do quase, aquela bola de Diego Souza que não entrou na semifinal do Barra 2, se eu não me engano, eu acho, não lembro agora, Corinthians 2012, aí campeão do mundo, Emerson, Cheque e Paulo Guerreiro, Fluminense 2012, Diego Cavalieri no gol, Deco, Thiago Neves, Rafael Sobbs e Freds, e Fred, muito bom, hein? E pra fechar aqui agora, o time mais recente, pede com o menino 2013, de Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Bernard e Jô, Botafogo 2013, Botafogo no retorno, não, retorno não, a vinda de Sidorff e Jefferson no gol, Cruzeiro 2013, que ganhou também muita coisa, era o time março, Everton Ribeiro, Luan, Ricardo Goulay e Borges, quarteto ótimo no ataque, São Paulo 2014, não sei se foi campeão, mas era o time março, Kaká e Gansi no meio campo, merece, né? Osvaldo, Alessandro e Pátio e Luiz Fabiano, pô, se esses caras tivessem no auge, São Paulo ganhava tudo, 2015, Corinthians, Renato Gaúcho tinha chegado aí já, Malcom, Jadson e Wagner Love, Chapecoense, nosso triste time do Chapecoense, que tinha chegado na final da Sul-Americana, ia ser campeão, infelizmente, não aconteceu a tragédia, Cruzeiro 2017, se eu não me engano, foi campeão da Copa do Brasil aí, de Arrascaeta e Thiago Neves no meio campo, que maravilha, Rafael Sobbs no ataque ainda, Grêmio 2017, campeão da Embaixadores, totalmente inesperado, Luan, não tinha esquecido como é que joga a bola, joga demais, Flamengo 2019, campeão da Libertadores também, Arrascaeta, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, Atlético Mineiro 2021, não era um super time, mas chegou lá, Hulk e Eduardo Vargas no ataque, não tinha Keno, tinha galera boa aqui, Zaratio, Galera Boa, Guilherme Arana, Palmeiras 2021, poder fechar, esse Palmeiras que a gente conhece aí, com Dudu, Rony e Luiz Adriano, Rafael Veiga jogando muita bola também, Zé Rafael, Gabriel, tá aí, então esses aí são os times que eu mostrei pra você, demorou, mas estão todos aí devidamente apresentados. E aí E aí E aí Tchau, tchau.